Você sabia que o mod Storage Drawers é o mod de armazenamento de itens mais baixados da Curse Forge? Nós temos aqui umas variáveis de drawer, onde você pode botar um item, ou então você pode botar dois itens, ou quatro itens. Esse primeiro, que cabe um só, cabe 32 packs. Esse aqui cabe 16 packs de cada um dos dois itens, mas podem ser itens diferentes. Mesma coisa esse aqui com quatro. Quatro itens, cada um cabe oito packs dentro dele. Mas a gente também tem a variável, que parece um armáriozinho de cozinha, que é a mesma coisa, só que cabe menos ainda. Cabe a metade. Esse aqui cabe 16, esse aqui 8 e esse aqui 4. O meu nome é da Rick e eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre os Drawers. Ele é um mod bem simples. Ele tem as variáveis das madeiras e ele encaixa muito bem com outros mods de decoração. Mas ele em si é um mod de armazenamento de itens. Tem todas as variáveis aí do Vanilla. Pra você interagir com os armários, os Drawers, você clica com o segundo botão e aí ele vai armazenar o item que está na sua mão. Se você clicar duas vezes, ele vai armazenar tudo o que tiver no seu inventário, ou o que cober nele. Essa segunda função de clicar duas vezes, pode ser até com outro item na mão. Mira lá no ícone que você quer, clica duas vezes com o segundo botão, ele vai armazenar tudo o que tiver no seu inventário. Pra tirar os itens dos Drawers, é só clicar com o primeiro botão, o botão que dá soco. Se você clicar uma vez, você vai pegar um item só. Se você ficar no Shift e clicar, você vai pegar um pack inteiro. Se você não estiver usando algum mod, que só de olhar você consegue ver quantos itens tem dentro, você pode verificar segurando no Shift e clicando com o segundo botão. Ele vai abrir aqui a interface. Nós temos bastante redstone aqui. Hum, talvez aqui, vamos ver. Você não consegue adicionar direto aqui, tá? Você não consegue botar pra lá, ó. É com aquele esquema de ficar clicando. Agora, a gente tem algum espaço aqui pra Upgrades. Então a gente pode adicionar algumas funções desses Drawers. Os Upgrades mais simples são aqueles que aumentam o espaço que tem dentro do Drawer. Você tem vários níveis pra aumentar o espaço. Você pode ver aqui que é tudo craftável bem tranquilamente. Esse aqui, por exemplo, é com Obsidian e aumenta duas vezes o tamanho. Então no caso desse Drawer aqui, em vez de caber 32 packs, vai caber 64 packs. Tem o armazenamento de ferro, de ouro, de diamante e de esmeralda, que é o máximo. Aumenta 32 vezes o espaço base dele. E, ah, lembrando, você pode adicionar vários. Vários Upgrades. Pode ser vários aqui, por exemplo, de esmeralda. Assim você vai ter um espaço imenso. Eu sei que se você botar tudo de Upgrade de esmeralda, você consegue ter quase meio milhão de itens aqui dentro. Bom, talvez você não precise de meio milhão de itens. Então tem esse Upgrade aqui, ó. Downgrade do Armazenamento. Ele faz com que caiba apenas um pack dentro desse armário aqui. Esse mod, ele interage muito bem com outros mods. Na verdade, ele foi feito pra ser usado com outros mods. Como, por exemplo, o Applied. Ou então, Mecânicas Vanilla também já funciona nele. Como o Funil. Vou colocar aqui. Como ele estava vazio e cabia um item novo, ele acabou adicionando aí a Headstone. O próximo Upgrade que a gente vai falar é sobre o Upgrade de Vácuo. Se a gente adicionar esse Upgrade de Vácuo, qualquer item a mais que não caiba aqui dentro, ele vai jogar fora. Mas só o item que já está aqui. Por exemplo, o Headstone. Se eu botar aqui Lápis Lazuli, não vai adiantar. Porque, afinal, não tá entrando Lápis Lazuli aqui dentro. Esse Upgrade é muito bom pra te eliminar o excesso dos itens que vêm de Farms. Já tem uma grande quantidade, tu quer tocar fora o resto. Nós temos como fazer que ele imita sinais de Headstone diferente conforme status. Nós, na verdade, temos três Upgrades pra Headstone. Esse primeiro aqui, ó. Ele simplesmente vai emitir Headstone conforme ele for enchendo. Estão vendo que aqui ligou, mas aqui não ligou. Porque aqui só tem um pack. Se eu estivesse enchendo isso aqui, ele ia começar a aumentar o nível do sinal de Headstone. Vou mostrar aqui. Botei mais um monte. Ó, aumentou. Ficou muito mais forte o sinal. Então vai mais longe. Esse Upgrade aqui, ele só vai emitir sinal quando todos os slots estiverem cheios. Ó, vou botar aqui no primeiro. Não fez nada, né? Mas se a gente adicionar outras coisas aqui nesses outros slots, quando encher aqui, ó. Pum. Ele vai começar a emitir carga. E aí, quanto mais cheio ele tiver, mais carga ele vai mandar. Que nem aquele lá. E por último, nós temos esse Upgrade que ele vai emitir carga conforme o slot mais cheio dele. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó. Um pack. Ele já começou a ligar a Headstone aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu colocar mais coisa aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma. Afinal, eu tô botando um item só desses outros itens. Então, não vai aumentar a carga aqui. Se eu aumentar a Headstone, aí sim ele fica mais forte. O próximo Upgrade é esse aqui, ó. E o Upgrade de iluminação. Ele é estético. Você pode aplicar também os Upgrades clicando com ele assim. Não precisa abrir a interface, tá? Mas, bom. Eu coloquei aqui o de iluminação e vocês viram que a Headstone ficou iluminadinha. Normalmente, ela vai ficar assim se estiver escuro. Esse aqui não tem tradução em português. Mas seria um medidor de quanto está cheio o seu... A sua gaveta. Vou colocar aqui, então. Ó. E vocês podem ver que ele tá pela metade. Tá metade cheio. É isso mesmo? Vamos conferir. É. Tem bastante item já dentro. Então, ele está mostrando aqui, ó. Se a gente for enchendo, ele vai aumentando ali. Aquele nivelzinho embaixo. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando pra vocês é craftado facilmente com coisas Vanilla. O Upgrade de iluminação, por exemplo. Vai precisar de Glowstone. Vai precisar de um modelo de Upgrade. Esse aqui é um item do próprio mod que tu crafta desse jeito, cara. Enfim, os crafts são todos, todos bem simples. Nós temos também três chaves diferentes aqui. Craftadas também de modelos diferentes. Essa aqui tranca a tua gaveta. Ó. Quando você adiciona ali, você viu que ficou com um buraquinho de chave. Então, se eu tirar todos os itens desse negócio aqui, ele ainda vai contar como se fosse uma gaveta especial só pra redstone. Então, só vai entrar redstone aqui. Eu vou chavear essa aqui que só tem um item. Eu vou tirar a redstone daqui pra vocês verem. Ó. Não tem mais redstone. A gente pode conferir aqui, ó. Que tá com zero. Mas, como ele tá chaveado, ele trancou o status. E assim, mais nenhum item vai ocupar essa gaveta aqui. A próxima chave te dá uma informação mais precisa da quantidade de itens que tem aqui dentro. A gente já tem esse upgrade aqui do nível e tal. Ele é um pouco mais estético. Mas essa aqui te dá um número. De quanto que tem, ó. 1.471 aqui dentro. E aqui vai ter só um. Talvez fique legal combinar os dois, né? E essa terceira chave, ela oculta o ícone que tem aqui nas gavetas. Assim. Por quê? Por que a gente iria querer algo assim? Bom, muitas gavetas podem dar lag. Porque ficar mostrando ali os iconezinhos... Pode ser que fique pesado. Me imagine que você tem um armário muito gigante com isso aqui. Lembra que eu disse que esse mod aqui, ele conversa muito bem com outros mods? Então, é por causa de uma função aqui, ó. O controlador de gavetas, né? De armários. Se a gente colocar ele aqui no meio, ele vai conectar todos os armários em uma interface apenas. E o que isso significa? Significa que se eu botar algum cabo, cano ou qualquer outro sistema que puxe informações de itens, ele vai conseguir puxar as informações de todos os itens que estão aqui conectados. Esse cara consegue conectar todos os armários em 12 blocos pra cada direção. Pra cima, pra baixo, pros lados. E ele resume tudo isso nesse bloco. Então, quando outro sistema solicita um item específico, como o do Applied, por exemplo, ele consegue puxar. Ou então, o do Tom. O Tom Simple Storage. Dá pra conectar aqui direto e aí ele vai conseguir puxar tudo. Talvez não seja suficiente apenas uma interface. Talvez você tenha que ter aqui, ó, um escravo do controlador de gaveta. O nome é meio esquisito, mas... Tu colocando esse cara, por exemplo, conectado com o resto, ele vai detectar todas as gavetas também. Tendo um controlador, a gente põe um escravo. E esse escravo aqui pode ser usado como interface pra esses outros sistemas aí de outros mods. Tá, mas por que não usar vários controladores de gaveta conectados no mesmo local? É uma questão de performance. Esse cara aqui, pra ele controlar e juntar tudo, ele gasta um pouco de força aí do seu PC pra processar tudo isso aí. Esse cara aqui é muito mais levinho. Então, por isso é indicado usar esse aqui. Tem um cara aqui chamado Guarnição de Carvalho. Carvalho por causa do material. Mas, enfim, Guarnição. É meio esquisito essa tradução, mas... Ele serve pra juntar o sistema todo como se fosse um cano. Como se fosse um drawer, que na verdade não é drawer. Uma gaveta, que não é uma gaveta. Como que a gente poderia usar isso? Ah, vamos supor que a gente tenha aqui um desse armário separado. E aí não está conectado fisicamente. Então, por isso, esse cara não vai achar os itens que tiver nesse carinha aqui. Então, esse carinha aqui é a Guarnição. Você pode, por exemplo, fazer um cano. Assim. E aí ele vai detectar. Porque está conectado. E aí, em vez de gastar um drawer, que tem armazenamento interno e tal. Tu usa esse carinha aqui, que ele é mais simples. Tem menos lag. E basicamente é pra isso que ele serve. Tem uma outra função nesse cara. Você pode estar cheio de tralinha aí no seu inventário. E aí você pode vir aqui, clicar duas vezes com o segundo botão. E ele vai armazenar tudo que tiver no seu inventário. Que tenha espaço pra pôr aqui. E que tenha definido já que tem esse item. Peraí, peraí. Olha só. Esse cara aqui não tem nenhum item. Então, ele não vai colocar itens novos aqui. Ele só vai botar os itens que já existem no sistema. Então, eu vou clicar duas vezes aqui. Pum, ele tirou tudo do meu inventário. E botou pro seu slot correspondente. Certinho, certinho. E aqui, continua vazio. Se ficou muito complicado de entender essa parte. Porque você está começando agora com mods. É porque você não conhece outros mods de armazenamento de item. Então, não se preocupe muito com isso. Dá uma olhada nos tutoriais desses mods. E aí, você vai entender com certeza. Uma das melhores coisas desse mod. É esse carinha aqui, ó. Gavetas compactadoras. Ele simplesmente converte itens. Eu vou mostrar aqui, ó. Ele tem três espaços. E aí, se a gente colocar algum item que tenha variáveis. Ele vai conseguir converter. Vou mostrar com o diamante. Vou botar o diamantinho aqui. E o diamante tem o bloco, né? Como variável. E ele consegue converter o bloco pra diamante e diamante pra bloco. Então, se eu clicar aqui, por exemplo. Eu vou pegar um bloco de diamante. Beleza. Mas, peraí. Como é que funciona esse cara aqui, mano? Lembra que eu tinha posto um pack aqui dentro? Então, ele gastou nove diamantes pra converter pra um bloco. E ainda ficou 55 aqui. Então, continua a mesma quantidade. Claro, ele não multiplicou nada. Ele simplesmente converteu. Isso aqui é muito bom pra barras, velho. De coisas aí. Porque tem pepitas, ó. Então, se você quer pepita, você vem aqui e pega. Se você quer bloco, você vem aqui e pega. Desde que tenha a quantidade ali dentro pra poder fazer a conversão. Ele vai converter automático. E isso aqui funciona muito bem com aquele sistema que eu acabei de mostrar pra vocês. Do controller. Naquela interface, ele vai mostrar que tem esses itens todos aqui. E aí, conforme eu pegar aqui, por exemplo, nove barras. Vai diminuir a quantidade de um bloco no sistema. E vai diminuir o correspondente em pepitas também. O negócio é muito esperto, rapaz. E esse aqui é o mod Drawers. Que não é complicado nem um pouquinho. Eu aposto que vocês aprenderam tudo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês querem aprender outros mods, dá uma olhadinha nas playlists aí debaixo na descrição. Beleza? É isso aí. Um abraço. Pui.